Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo fraseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Deus, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Deus, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Pelos séculos, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Pelos séculos, dos séculos, amém. A Jesus Cristo, bom pastor, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A viva que ficouourinho. Sejamos nós, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A chuva de lágrima anunciará vosso louvor. Segredos, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Amém.